Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de recebidos? Vamos lá, que mês é hoje? É abril, né? Tá, então aqui a gente tem coisa desde 2005 de recebidos. Eu tava enrolando com a Bri e tal, mas a gente vai abrir tudo agora, tudo junto. Parabéns. Não vai ter nada estragado, não quero história de sempre. Não teria perdido nenhum um milhão de reais, você vê um milhão sem responder até amanhã. Não recebi, não recebi não, não respondi. Ó, tô abrindo um da Yukon, que eu ainda não entendi o que é. Gente, detalhe, muita coisa aqui veio antes do coronavirus, praticamente tudo. Então pode ser que tem coisa que você nem vai rolar de usar por enquanto. Ó, a Yukon me mandou um vasinho de flor, parece. Aqui parece que é terra e aqui deve ser sementinha, né? Vamos ler a cartinha pra entender. Não é nada, se possamos transformar cada vez mais. Vamos ver se aqui dentro. Ah, é isso mesmo. São flores. Flores. Gente, eu sou tipo assim. Pior mãe de planta. Pior mãe de planta, nem sei como é que eu faço isso, é só botar a terra e botar a flor? Deixa que a olivinha faz, ela já tá preparada. A outra tá achando que tem alguma coisa pra ela aí dentro. É, ó, tem terrinha aqui que deve ser a terra preparada já, né? Vamos tentar, vai, Lusco. É agora? Não, não agora, na vida. Coloca dentro da caixa e depois eu faço. Ó, melhor época de plantio. Tem tudo aqui. Mínimo de três horas por dia de sol. Regue sempre que necessário, mantém o solo úmido. Aô, tá tomando água dentro do meu pote? Ela tá colocando a mão dentro do copo e lambendo a mão. Já não tomo água direito, quando eu tento tomar os gatos causa... Peraí, vou pôr aqui dentro. É, guarda aí, se tem difícil. Obrigada, Yukon. Muito fofo o presente. Agora tá as duas aqui, passeando. Vamos para o próximo. Vocês sabem, né? Pra facilitar, a gente tem aberto já as caixas. Aí deixa só assim, ó, guardadinho pra não perder. Temos aqui recebidinhos da Bioderma, que eu amo. Vocês já devem ter me visto usando várias vezes aí nos vlogões da vida. É um demaquilante, ó, da Bioderma. Eu tenho o grandão, ganhei esse pequenininho, que eu acho que é bom pra viajar, mas meio que não estamos viajando. Esse é 100ml pra poder entrar em avião, né? Que é o máximo. Ainda veio até com uma coisinha aqui, com a necessaire. Mas assim, não tá sendo viagem, não é. E isso aqui é um gel para contorno dos olhos. Vamos ver. Vocês sabem usar isso? Espetor hidratante com um monte de lojão. Sei isso, após análise, não sei. É só acostumar? É. Nunca usei deles, vou experimentar. Porque eu já estou diretor na idade, né, gente? Passar creme e óleos. Muito obrigada, Bioderma. Adoro, já uso várias coisas. E agora mais coisas de pele, que também você já sabe que eu uso direto, da Salve. Cadê as coisas dentro? Você sabe Deus, Fih. Onde que eu vou? Será que eu já catei, comecei a usar e fui cobrir isso mesmo? Tem um bagulho da Salve aqui. Será que é isso aqui que estava dentro? Ou isso veio junto? Só pode ser isso aí. É, eu acho que isso aqui estava aqui dentro, daí eu quis me ligar de caixa. Tirei, peraí. Vem pra caixa, Felipe. Será que é isso? Ah, é isso mesmo. Mistério resolvido. Ganhei mais um sabonete, limpador facial deles, que a gente usa todos os dias. Até o Lusca está usando. Gente, eu uso todo dia isso aí. É muito bom. E deixa a pele muito cheirosinha. É, né? O cheiro é gostoso. Olha, limpador facial da Salve. Obrigado, Salve, pelos mínimos. Aí eu ganhei outra necessaire. Olha a Lusca, pode ser uma sua. Messe-sair. Uma Messe-sair, que eu já tenho uma dessa. Aí eles mandaram também um bonequinho. Uma bombeta. Uma bombeta. Quem fala bombeta, comenta aí embaixo. Você vê que eu acho você muito bonita de bombeta. Nossa, gente. Que fofinha. Eu detesto usar boneco. Salve, agradeço. Eu até uso, tipo, em praia, essas coisas quando estão no sol, mas eu acho que eu fico péssimo. Gente, olha isso, que coisinha linda. Horrível. E, ai, olha, veio outro desse também. Pra passar posse. Que é antihidratante. E o Lusca esse dia eu estava procurando pra ele usar. E eu não estava entendendo o que ele queria. Gente, eu estou fazendo skincare todo dia na quarentena pra manter a pele perfeita. Pra quando a gente sair da quarentena eu poder mostrar meu rosto brilhando na rua. Muito obrigada, salve. Era um press kit pra aproveitar a praia. Por isso que tinha o boné. Bom, dona salve, acho que a essa altura as senhoras já sabem que não dá tempo pra... Que moio. Moio as praias todas. Vamos ver agora o recebidinho da Rica, gente. Recebido de carnaval. A vergonha na cara, meu pai. Como chama essa marca? Rica. Rica com Y? Não. R-I-C-C-A. Rica. Olha só, eles mandaram essa bolsinha. Veio com... Parece que a gente veio cheio de... De latojão, não. Glitter. Golpet. Mas veio essa bolsinha muito linda. Aí eles mandaram também um shampoo a seco, que é maravilhoso. Eu uso muito. Eu vou falar que deles eu nunca usei, mas shampoo a seco é uma coisa que eu uso muito na minha vida. Aí veio também... Olha, Lusca. Que foi? Você que gosta também. Máscaras faciais diversas. Meu Deus, gente, como eu amo isso. Eu tava falando pro Lusca ontem que eu não tenho o costume de usar máscara muito, porque minha pele é sensível. Eu tenho medo de usar e dar alguma reação, mas de vez em quando eu uso. Olha, veio uma rosa de Goji Berry e veio uma menta, que é de menta. Perfeita pra eu fazer as duas. Essa é iluminadora e clareadora. E essa aqui é calmante e refrescante. Quando eles falam clareadora, eu imagino que é tipo pra uniformizar o tom da pele, né? Pra clarear, né, amores? É isso mesmo, tá? É, aqui nós temos máscara de cabelos e touca. Ai, isso é legal. Olha, desintoxica e refresca o corpo cabeludo. Eu preciso muito disso. Eu tenho hidratado demais o meu cabelo e ele tá ficando até ceboso de tanta hidratação. Aí de vez em quando eu tenho que usar um negócio meio detox, assim. Gostei. Vou resgulhar. Aí veio também uma escovinha. Olha que bonitinha. Ah, adorei. Gostou, Samuel? Eu não tô assistindo aqui. O cheiro é que você gosta, porque ele tá adorando. Olha, mais um negócio de viajar que eu ganhei. É, pra você colocar shampoo e tal, produtinho. Porque no avião você não pode levar nada que tenha mais de 100ml. Meu Deus, eu amei isso. Que fofo, né? Muito lindo isso. Muito fofo. Não está tendo viagem. Mas vai ter, vai ter. Eu confio. Depois do meio do ano vai voltar a ter viagem, gente. Muito amado. Tudo crê que nele pode. Vamos ver esse aqui da Zaxi. Eu acho que ele já apareceu num vlogão, porque eu peguei na portaria, né, no dia que eu tava num vlogão. Deixa eu mostrar pra você. É, isso mesmo. Já abri, ó. Veio essa sandalinha muito fofa. Essa bunda com a sua casa, né? Porque tá difícil. Olha, gente, que linda. Caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, estamos em quarentena por conta de coronavirus, tá? Então é por isso que eu tô fazendo esses comentários. Muito bonitinha, muito cheirosa. Adoro Zaxi. E eu tava muito atrás de uma dessa mesmo. Eu queria uma colorida também. Alô, Zaxi. É. Mas preta é sempre bom. Gente, outra coisa salve. Salve tudo na vida. Salve. Marcando presente aqui, como eu falei, faz um tempo que eu não faço recebidas, né? Daí eu tenho que ter feito esse jeito. Ah, é, ó. Daí isso é que eles me mandaram quando começou a quarentena. Que daí é um negócio mais de ficar em casa, ó. Cuide-se, cuide. Tá vendo? Aí aqui elas têm umas dicas, tipo, ah, tome café da manhã bem caprichado, bebe bastante água, se conecte de formas diferentes. É muito legal essa cartinha deles. Aqui, gente, tem um produto que eu já vi expressa de São Paulo. Um produto confidencial, que é o lançamento deles. Eles mandaram pra eu testar, pra amores. Eu posso saber ou também, não? Não, não pode. Então eu não posso falar. Aí eles mandaram aqui, boa luz, o nosso estoque, tá? Meu amigo, minha pele vai... Tudo, ó, veio mais um antioxidante hidratante, mais um sabonete, pronto. Meu amigo. Um é meu, um é seu. Dá pra mim, então, esse é meu. Mascrinha. Essa pode ficar pra você, que eu já tenho também. Pra dormir? Pra dormir, que você gosta de dormir durante o dia. Às vezes eu vou pra tampar o... Ai, olha aqui, Samuel. Ontem você quebrou uma caneca minha, eu ganhei outra, tá, amor? Gente, Samuel, ele escalou a prateleira da cozinha, vou pegar um pestisquinho que tava lá em cima, que nem era pra eu pegar. Não, e tipo, nem tem como escalar aquilo, né? É. Gente, essa garrafinha que você tá pegando na mão, já achei tudo, já. Muito bonita, né? É boa, olha aqui, tem cara que deixa a água bem geladinha. Tem. Eu vou encher ela já e vou deixar pra gente tomar amanhã. Olha que gracinha. É uma mantinha? Uhum. Meu... Olha que linda. A cor. Sozinha, muito fofo. Comendo com a minha casinha. Olivia, essa você não vai roubar, que você já roubou toda a minha mantinha, essa é minha. Olivia adora deitar em a mantinha, né? É, ela ama. Olha lá, olha onde ela tá dentro. Gente, olha que fofo. É bom pra eu jogar decimso, ó. É muito mantinha de ficar no colo, ó. Sim. Quando eu tô com frio. Arrasou, amei. Muito fofo, fresquitinho, a salva sempre arrasa. Aí aqui, né, a dica de tomar bastante água, tomar chazinho, ó. É o kitzinho perfeito da quarentena. Salve a minha filha. Deixa eu deixar meu negócio confidencial pra cá, pra eu não esquecer de testar. Quer me mandar? Não, você não pode saber. Só quem é, só quem é que pode. Só os blogueiros. Só, só os blogueiros da salva. Vamos pegar esse aqui. Uma cachecinha esmadeira, ó. Que é da Really Me. Nossa, é que eu não lembro. Gente, é de carnaval. Socorro que é de carnaval também. São vários brinquedos. Ai, que lindos. Nossa, vacilona. Nossa senhora, vacilei mesmo. É que, gente, é isso. Recebo bastante coisa. Então as marcas precisavam avisar quando fossem mandar coisa de carnaval pra eu abrir e tal. Olha aqui que bonitinho. Eu acho que até cheguei a ver isso aqui, só que eu já tinha passado carnaval. Really Me. Olha que bonitinha. Essa brasilinha. Olha esse brinco. Parece a Santa Paciência. Nossa, que fofo, olha. Tava fazendo desenho da Sailor Moon hoje e parece coisa da Sailor Moon também. O que é isso? Um anel? É. Um anelão. Um anelzinho, um anelão. Parece anel do poder. Olha esse. Brincão branco. Tudo. Amei. Arrasaram. Really Me. Realmente eu. Gostou dessa análise? Mais um de carnaval. Mas esse aqui eu vi. Que é da Boticário. Eu até usei. Como vocês devem ter visto nos vlogs de carnaval. Se você não viu, veja lá. Ajuda nós lá. Pagar nossas contas. Que é quarenta e tal. Osso. Mas eles mandaram mais coisas de carnaval. Eu usei esse aqui. E eu usei um dourado também. Ah, tá aqui, ó. Que é de glitter. De passar no olho. Passou em mim, inclusive. Passei você, né? Nossa, vai até um... Vai para pelo Samuel? É, né? Na hora. E é muito bom. Eu usei vários dias de carnaval. Usei no Luz. Que ainda não pode confiar com o bagulho louco. E aqui eles mandaram um monte de... Lip Tint, ó. Que é aquele batomzinho que é bem aguado. Que é tipo uma tinta. E que não sai por nada. Ele é muito bom para o carnaval mesmo. Nossa, delineador. Esse aqui eu não tinha nem... Não lembro de ter visto. Que lindo. Um delineador... Azul. Azul, brilhante. Eu quero fazer um planeta no meu olho. Entendeu? Um planeta no olho. É. Quero pintar em cima, embaixo, redondo. E fazer uma volta no bagulho inteiro. Sabem o planeta Terra que você vai postar. Não. O que é? Eu quero fazer um... Anei de Saturn no meu olho. Por que isso? Porque eu quero ser lançador de moda. Tá bom. Aqui, ó. Chora, haters. Ah. Gostou? Gente, olha. Aí vieram esses dois Lip Tints. Eles são muito cheirosos. Muito fofos. Tem esse aqui que é vermelho. Esse aqui é tipo um marronzinho. Eu usei esse aqui já. E eles são super bons. Duram bastante mesmo. Então eles estão aprovados por mim. Gente do céu. Eu até abri a janela. Porque tá muito quente aqui. Eu acho que é por causa dessa luz. Porque hoje nem dá tão calor, tá? E a luz tá muito perto de você. É. Nossa. Eu acho que tem a ver também com um tanto de coisa que tem de recebidos, tá? Entendeu? Tem aglomeração embaixo da mesa. Vamos ver agora recebidinho da Francisca Joias. Também já tinha visto. Já comecei a usar algumas coisas, inclusive. Ai, gente. Eu vou ficar de cabelo preso. Não é a menor exceção de casa já. Olha. Ganhei da Francisca Joias. Essas margolinhas aqui que eu já usei várias vezes, inclusive. Olha que bonitinhas que elas são. Gente, não repara minha unha. Minha unha horrível. Mostrei lá no Instagram. Era desgraça que eu fiz. Olha só o que me mandaram. Que graça. Mandaram esse brinco. Eu já mostrei. Mandaram um anelzinho. Vamos ver se vai servir. Olha que lindo. Parece um anel de compromisso. Anel de compromisso muito de velho. velho, olha. Bonita. Serviu. Olha a ceia de zaino. Nossa. E a chama? Esse aqui parece o anel de noivada. Parecido com o cristal dessa lata. É todos os diamantes do mundo. Todos. É, custa 8 mil dólares. Não, não é só isso. Acho que é tipo 8 milhões de dólares. Meu Deus. Não, não sei. Estou falando fake news. Olha aí. Deve ter nu na internet quanto custou. Mas foi o maior bafafá na época. E casou? Nem casou. Você parou? Olha aqui que lindo esse brinco. É prata, ó. De arragão. Vou pôr ele pra não ficar sem nada. Mano, 6,5 milhões de reais o anel e ela perdeu. Será que é esse? Sim, perdeu seu anel de noivado. 6,5 milhões. Não é esse. Como não? Eu acho que é outro. Essa pedrona aqui, não é? Mostra aqui. Ela perdeu. Perdeu. Quando que é essa matéria? 2018. Como que eu não estou sabendo disso? Como que a Paris Rilton deu um passo e eu não fiquei sabendo? Até onde eu sei, eles terminaram o namoro e o cara pediu de volta. Só que ela falou que ela não ia dar porque foi ela que pagou. Ela perdeu e depois acharam. É, né? Ela perdeu e acharam e devolveram. E a fita foi que tipo isso. Eles terminaram o noivado e o cara queria o anel. Olha que safado. Presente é presente, galera. Eu sou contra. Ó. E aí veio pra mim esse negócio. Gargantilho. Muito lindo. Tá bom assim? Tá. Gostei. Combina? Tá nada a ver. O que não combina são os anéis pratas, né? Com os dourados. Mas o resto combina. Mas isso aqui é dourado? É. Ah, tá. Achei que eu tinha colocado o outro. Francisca's Joias. Muito lindas as coisas. Vamos agora para um recebidinho de maquiagem da Kiss New York Professional. Gente, o que é isso? Calma, não é de maquiagem de beleza. Então nós temos, é isso mesmo, gente? Uma máscara de bumbum. É uma máscara, tipo aquelas que eu recebi de rosto. Só que é de pôr na bunda mesmo, olha aqui atrás. Vamos ver. Máscara firmadora de glúteos. Firmeza, elasticidade, hidratação. Especialmente projetada para cuidar dos glúteos. A gente não sabia que existia isso. Deve ser uma parada nova. Nunca ouvi falar também. Deixa agir durante 20, 25 minutos. Vou usar, por que não? Ai, que susto! Quem foi? Samuel. Nossa, gente, você soube se todo o que vai estar causando ultimamente. Olha, aí veio uma... Olha, máscara para tudo. Máscara de boca. Isso é legal, sabe? Quando fica aqueles fiapos assim na boca? Como assim? Quando você fica a boca seca? Hum... Ó, máscara de boca. Eu já sabia que existia. Máscara de olhos. Óleos de olhos. Nossa, imagina esse pôr todo de uma vez? Peraí, deixa eu contar. Ó, o Bumbum Mask dá firmeza, elasticidade, hidratação. A máscara para lábios dá hidratação e volume. Será que incha a boca? Acho que sim, acho que sim. Tá falando do volume. Hum... Ai, vou testar também. Máscara para olhos, ela desincha e suavez olheiras. Bom também. Tão demais. A máscara de rosto, essa aqui é de rosto inteiro, ó. Essa aqui é uma máscara de carvão purificante. Espera, ela é preta, ó. Não, não é. Não é preta, é preta. É? Louco. O livro, o que você tá comendo? Não, ela não é preta, ela é meio cinza. Purificante, tonificante, hidratante e suavizante. Aí temos essa máscara que é desestressante, bom pra mim, que é de cúrcuma. Nossa, gente, eu... Essa tem que passar todo dia em você. A gente tem... Ó... A gente tem máscara para fazer o resto da quarentena agora. Máscara de blueberry, que é revitalizante, tudo. Máscara de romã, que é firmadora. Isso é bom pra mim também. Eu falo antes, gente, naquela que é ótima. Tô brincando. E uma máscara... Olivia, o que você tá comendo? Olha, eu tô comendo os confetinhos de carnaval. Ah, não. É, Olivia. E essa aqui é o quê? Detoxificante. É que é o bagulho de fazer detox. No mesmo dia que eu fizer aquela de cabelo da Rica, eu vou usar essa aqui pra fazer no rosto. E isso aqui... Ah, é essa aqui que é aquela que a gente gosta de fazer. Que sai na cara? É. Será que pode fazer por cima da barba? Então eu vou ter que tirar a barba pra fazer máscara. Tira a barba? Gente, vamos fazer. Tira a barba eu vou gravar. Se eu tiro antes e depois. Eu nunca vi o Lusca sem bigode, tem barba. Meu Deus. Na gilete? Não sei. Você quer... Vamos fazer, então. Vamos fazer o seguinte. Combinar com o vlog. Ah. Você cortando meu cabelo e eu sem barba. Cortar o cabelo? Mano, eu preciso cortar meu cabelo. Tá bom. É... Aí, ó, gente. Uma é uma máscara de diamante azul pilaf. Nossa, ela é muito linda. E essa aqui é uma máscara de diamante verde pilaf. Uma é desestressante e essa aqui é firmadora. Só as que eu mais gosto, que é aquelas que se endurece e depois você arranca assim. Igual a gente fez num vlog nosso já também. Nossa, eu amei. Nossa, esse kit é muito completo. Muito legal, né? Muito. Deixa eu pôr tudo aqui. E máscara do vlog inteiro. Então. Acho que dá pra pôr tudo assim, né? Vamos continuar aqui com esse recebidinho da O Que Vestir, que eles me mandaram. Um tênis da Super Gá. Gente, um lacra-cara top. Só as meninas de classe alta palestrana que falam desse jeito que eu imitei no meu último vlog. Que usam. Achei lindo, mas não é meu número. Mano, eu nunca vi, mano. Acho que cabe em você. Você gostou? Ah, velho, eu gosto. Mas que número que é, meu? Eu acho que é tipo 37. Nossa, mas eu uso 40. Ah, então não. Não vai servir. Ah, não, é 38. Não serve. Não dá pra empiar. Dá pra servir no meu pai. Se ele quiser um tênis, ele vai se pegar. Porque não serve pra mim, gente. Será que o seu pai não serve? Ah, mas isso aqui não é o cara do meu pai, não. Claro que é. Claro que não. É lógico que é. Você acha? É, ele tá usando aquele tênis da Havaianas que parece esse aí. Sabe? Bom, é um tênis lindo, maravilhoso e famoso, mas não é meu número. Mas muito obrigada. Que descer. Manda no número certo. 40 é o número da Nath. Não, é 36. Vamos agora pra esse recebidinho da Imaginário. Faz um tempo que eu tô querendo abrir, porque eu já vi que é coisa dos gatinhos. E eles acham que já viram, porque tá tudo cheio de pelo aqui. Acho que vocês já enfiaram a cara aqui, né, os gatinhos. Onde que esses Nóia não colocaram a cara já? Temos aqui porta-retratos. Olha só o que vocês desenharam. Que isso? Potinho de comida. Vamos abrir isso primeiro. Um pra cada. Olha os seus gatinhos. Dá pra ver o Alivinha aí? Ela tá na janela. Acho que tá tudo cheio de pelo aqui. Meu Deus. Que bonitinho. Meu Deus. Olha isso, que graças. Esse rangão-não. Comes e bebes. Olha, Samu. E esse aqui é bom, né? A Alivinha vai gostar, porque ela não gosta de coisa que é muito fechada, porque pega no bigodinho dela. E esse aqui é bem aberto, tá vendo, Lili? Acabei a carona dessa... Acabei a carona dela. Nó cego. Então ela vai amar. E é bom, porque assim, às vezes eu dou pra Alivinha no prato de sobremesa, só que aí ela joga tudo pra fora. Esse aqui não dá pra jogar pra fora, ó. Ele tem bordas. Será que o outro é igual? Um pra cada filho. É, ai, que bonitinho. Ai, olha isso, gatinho. Vocês gostaram? Eu achei muito fofo. Vamos ver o que mais temos aqui. Muito lindo. Ah, é o pote-retrato, né? Vamos ver. Vamos olhar ele ainda como que é. Sempre juntos. Eu e meu humano preferimos. Ah, eu achei que eles iam terminar com a sua cara, Gal. Não, podia, né? É, mas a gente imprimir. Vamos imprimir. Olha aqui. Acho que são os dois iguais, né? Sim, um pra colocar minha cara com a Alivinha e o outro só com o salão. É, ó, são dois iguais. Porque nós temos dois gatinhos. Lá nós, Samuel, que é a cara dele. Nossa, querendo sair da janela? Maravilhoso, Dona Imaginário. E se dá pra ir pra sala, na decoração, né? É verdade. Fica lindo na sala de deco. Vamos ver agora esse aqui, que é da Piticas. E a gente ganhou... A gente não, eu ganhei. Isso não vale nada. Não, tô brincando. Agora eu lembrei porque eu falei, a gente ganhou. Porque a gente tinha ganhado o ingresso pra assistir o filme. Aves da Rapina. Aves de Rapina, como é que chama? Aves de Rapina. É, a gente tinha ganhado o ingresso, mas nem tá funcionando o cinema, né? Não. E aí, olha só, que mara. Ali uma meia, Harley Quinn, Harley Quinn, e aí uma bruxinha também da Piticas. Também da Harley Quinn. Amei, mas assim, não viu o filme. Sabe o que significa Harley Quinn? Não. Harley Quinn. Cadê? Gostou? Aqui é tradutor, filho. Senhor Jesus, amado. Gente, agora que eu achei aqui a cartinha que veio com o negócio da Yukon, com a flor, agora sim. Oi, Nanada, isso aqui é a Sully E do marketing da Yukon. Passando só pra lembrar que você é uma mulher... Ah, não. Isso aqui é outra, eles mudaram outra. Ah, parabéns. Eles não eram... Isso aqui foi só uma cartinha mesmo, que era de dia da mulher. Que fofos, né? Tô te aberto. Tô confundindo tudo. Isso aqui são... São dois recebidos. Eu mesmo. Vamos agora com esse aqui que chegou hoje, ó. Finalmente um que não é tão velho. Que é de café, termo coffee. Obrigado. Exatamente. O Lúcio que vai agradecer, porque, gente, eu não posso nem sentir cheiro de café, que eu já fico desnorteada. Ainda mais esse aqui, que é termo coffee, que é pra você ficar acelerado. Eu não tomo café porque eu fico muito, muito acelerada. Mas o Lúcio que eu gosto. Como que é isso aqui? É tipo chá? Eu acho que esse é de... É tipo um chá esse. Ele é diferente esse cafezinho. Ó, Evolution Coffee. Nossa, deixa eu ver. Eu quero muito ver, porque se for isso eu vou tomar café todo dia agora. Sim, é isso. Esse aqui é o quê? Abre, põe dentro da xícara, água quente, igual chá. Dissolve, tá feito o seu café. Ó lá, galera. Pra quem curte. Ele é um termo. Imagina, imagina que o café já deixa eu piado no diráia. Imagina... Tô falando, se eu tomar isso eu não sei lá o que acontece comigo. Meu Deus, vou ter um ataque de coração. Eu vou ter que tomar isso quando eu tiver que votar em alguém pra ir pro paredão. Pra alguém sair. Aí eu tomo e viro três noites seguidas votando. Amei. Vamos aí agora esse recebidinho aqui da Clinique. Chegou hoje também. Vamos ver as novidades. Estamos te presenteando com um kit Fresh Pressed de vitamina C. Contei quatro boosters de vitamina C pura. Que deve ser misturado com os hidratantes favoritos de manhã e à noite. Gente, vitamina C é babado. Precisamos. Eu passo todo mês a dermatologista. Só que não tô indo mais, né? Por conta de coronavírus, não. Coronavírus! Gente, que chique. Vamos ver como é que é? De vitamina C é um bagulho que é pesado pro rosto. Tipo, é muito bom. Olha! Aonde que mistura isso? Quatro, passa no hidratante. Na mão? Tipo, põe o hidratante na mão, põe isso ali no meio? Não, passa no... No dentro do hidratante. Entendeu? Não. Me esqueça. Muito bom. Deve ter uns... Cada booster tem validade de sete dias. Então esse tratamento é um tratamento de um mês. Gente, que babado. Tem que começar a usar hoje já. Já põe ele no... Não, vou falar. Tá me adermado antes pra ela me... Te guiar. Me guiar, mas eu já sei que ela vai amar. Parabéns. Amei, querido. Obrigada. Deixa eu mostrar esse aqui. Deixei aqui em cima da mesa e não falei. Que eu ganhei da Intrínseca a última festa. Todos foram convidados. Todos são suspeitos. Vamos ver. Você adora coisas de terror, né? Gente, para de mandar coisa pra Nath. Porque senão não para de ler e aí nós não conversamos. Ai, amei. Alguém já leu? Comenta aí se alguém já leu. Nossa, eu achei essa capa linda. Maravilhosa, né? Gente, essas motos não é... Ah, não, é a galera que entrega tudo, né? Então tá liberado. Vamos ver esse aqui. Em caso de cabelos danificados, abra a caixa. Se você não for abrir, eu vou... Meu cabelo tá... Seu cabelo tá danificado. Eita! Vocês viram aí? Tá dano, agora. Eu já tá amassado porque adivinha quem deitou em cima. Olha! Acho que não tá dando pra ver ali. Tá dano, tá dano, tá dano, tá dano. Da Dercos Technique. Gente... Não é Vichy? Ai, da Vichy! Gente, eu tô muito chique. Gente, a Vichy, vocês estão ligados, né? Tipo, marca chiquem. É, então, eu acho que essa linha é a linha de cabelos deles. Eu não sei, eu nunca usei, mas a Vichy eu já usei um monte de coisa de pele. Olha, então a gente recebeu aqui. Shampoo repositor ajuda a compensar os danos associados à perda de queratina, cabelos danificados pós-químicas. Ou agressões térmicas, também minha cara. Tá, aí tem o shampoo, condicionador. Gente, tem cara de coisa... Chique. Sabe, é. E esse aqui é um levin renovador de pontas. Mara, eu tô precisando. Eu postei um vídeo no canal, no meu Instagram, que é sobre os meus cuidados com cabelo. E todo mundo falou, Nath, tá mara, mas falta um reparador de pontas. E eu falei, menina, é verdade, eu não tenho costume de usar, não. Eu comecei a usar um da Bad Red, tô gostando, mas eu vou usar esse aqui também, né, gente? Essa embalagem com metalizado, né? Ela tem cara de chique. Muito obrigada, Vichy, gente. Tô muito chique ganhando coisa da Clinique, da Vichy. Quem me viu, quem me vê. Essas marcas eu só conheço por ver o nome, porque eu nunca pude comprar muito caro. Ah, esse aqui veio junto com o press kit da Peticas. Ué, mas é o Marcelo do Thor. O Marcelo do Thor? É, tem um martelo. Alguma delas tem martelo? Ah, é a Arlequina. A Arlequina tem um martelo. Tá, que é só pra vocês já estarem ligados, que eu escolhi o Babado. É uma marca, a gente tem um estilo assim, mais sprint, né, more? E eu falei pra eles que gostam muito de laranja, eles mandaram mais coisas lá dentro. Então, vocês escolheram um monte de roupa, eu falei, e eu falei, ah, não pode mandar o que vocês quiserem dentro das coisas que eu escolhi, mas eu gosto bastante de laranja e de rosa. Ó, eles me mandaram essa meinha. Que linda. Muito linda, né? Essa toquinha laranja também. Olha que linda. Ixi, é pequena pra caber na minha cabeça aqui, gente. Mas ela estica bastante. É aquela de ficar mais curtinha mesmo, sabe? Aham. Nossa, a cor é muito linda, é muito vibrante, a laranja é muito bonita. Lindo, né? Uma calça laranja. Ai, que bonita. Eu queria uma calça laranja. Muito linda, olha, gente. Por que que o Warcomer não mandou nenhum prêmio? Pede, tá aí. Vocês não gostam de mim ou o Warcomer? Olha que linda, gente. E eu tava querendo umas calças que fecham assim na barra, como é que chama? Pantalones. Não, o pantalão é aberto, ao contrário. Ah, essa aqui é a de moletom? Não. Olha, uma calça preta, no mesmo estilo dessa laranja. Nossa, uma calça muito bonita também. Muito legal, né? Pra usar com o meu Nikezinho. Agora você é uma girl streetwear. É. E girl. Pena que não dá pra ir pra street. Mas você usa na homegirl. Como chama as girls de quarentena? Quarentena. Ah, é a camiseta. Eu falei que eu tinha adorado esse rostinho deles da Overcome. Essa é a parte de trás ou da frente? Da frente. Ah, não. De trás. A da frente é só o rostiquinho pequenininho. Muito bonito. Nita, né? E esse aqui eu deixei por último porque é babadeiro demais, né? Moletonzão rosa. Lindão. Gente, é o P, tá? Vocês me perguntam. Então esse é o P. Muito fofo. Estou ansiosa pra usar. Só que tá um calor desgraçado. Vamos fazer uma foto de look rosa e preto. Eu e você. Combinado. Obrigada, Overcome. Entre no site deles. Tem várias coisas lindas, gente. Vamos ver agora esse aqui, que é da Renata. Senhor, tem muitas coisas. Olha a luz que pode comer. Graças a Deus. Ganhamos um macarrão instantâneo sabor legumes. Tudo. Nossa. Maravilha. Eu nunca comi desse tipo de macarrão instantâneo, sabia? Eu já, é bom, hein? É, ganhamos também queijo ralado. A gente fazer essas massinhas. Inclusive eu preciso responder um e-mail. Uma pessoa ofereceu de me mandar massa, que é pronta pra nós. Macarrão, ó. Já tá completo. Macarrão. Aquele pênis, sabe? Eu gosto muito. Aí eu vou receber comida. E olha só as relustras que se comeram. E biscoitos receados. Bolacha ou biscoito? Eu não aguento mais comer nessa quarentena. Bolacha ou biscoito? Isso aí é bolacha. Esse aqui veio junto? Copo pra tomar café. Não sei se veio no mesmo príncipe, mas eu acho que sim, ó. Um copinho. Sustentável. Sustentável. E aqui a... Borsiquinha. Borsiquinha. É, eu acho que é isso mesmo. Veio junto. Muito obrigada, Renata. Eu tô agradecendo, né, amiga Renata? Perfeito. Tem, né? Tem. Ai, tem um monte de manor. Tem molho aí? Não. A gente compra e vê. Dá pra fazer molho direitinho. Vamos ver agora esse aqui que eu ganhei da OPI. Gente, vocês estão ligados que agora eu sou a rainha da nail art, né? Só faço coisa feia, mas pelo menos tô fazendo. Olha que lindas as cores. Eu quero passar esse rosa. Esse aqui se chama Let's Samba e esse aqui é Live Love Carnaval. Tipo assim, era pro carnaval. Mas assim se usa qualquer dia do ano. Olha que bonitinha. Ai, meia ser certa. Olha as cores, gente. Eu tô até pensando em alguma coisa pra fazer junto com essas duas cores. Eu quero fazer rosa com carinha triste. Ai, fica bonito. Ai, gente, eu não sei se tá focando que eu tô sem óculos, mas ó, bonitinho, né? Adorei. Muito obrigada, OPI. Mandem mais esmalte, gente, que eu não tô podendo sair pra comprar, então tá difícil. Esses dias eu tive que barrar ela porque ela queria ir na farmácia procurar esmalte e segurar ela em casa. Gente, o que que é isso? Tem que ser que eu não lembro. Itaú Cultural me mandou. Ai, meu Deus. Pesado, né? Foi muito difícil de pôr ele aí, viu? Quando que eu ganhei isso? Eu não sei. Ó, veio um livrinho, tipo um sketchbook, marca a página. Nath, toda a nossa equipe adorou saber que você nos visitou e de quebra postou imagens lindas do nosso espaço. Ah, quando a gente foi lá, não tava comendo. Ó, eles mandaram um livro em agradecimento. Ai, meu Deus. Mano do céu, olha o tamanho desse livro. Meu Deus do céu. Isso é da hora de deixar exposto em casa, né? Olha isso. Olha aqui, gente. Mano. Calma, deixa eu abrir. Não, isso aqui nem é a capa oficial. Olha a capa, que linda. Ai, gente, olha. Várias ilustrações sobre a história do Brasil, tá ligado? Que é um pouco da exposição que tem lá no Itaú Cultural, né? Que eu mostrei pra vocês no Instagram. Nossa, eu tô até sem fôlego, muito tão pesado que é. Nossa, que lindo. Meu amigo. Gente, isso aqui é tudo ilustração. E a ilustração antiga, né? Você lembra da exposição? É, exatamente isso. É, tipo, coisa que fizeram em 1500, 1603. É, ó, tipo, registrando as nossas faunas e flora. Que lindo. Nossa, isso vai ficar exposto ali na sala. Nossa, olha aqui. A galera no Rio de Janeiro. Pode ficar debaixo do meu videogame, isso aí? Não sei. Não vai estragar, colocar coisa em cima? Não. Olha aqui, gente. Você não gosta do meu videogame? Eu gosto, é que eu não quero que fique em cima do meu livro. Vai estragar. Dá pra ficar, então, tem dois livros ali no canto. Dá pra ficar embaixo desses dois livros, que ele é bem maior que os dois. Tá bom. Que maravilhoso. Esse é um recebido louco. Amei. Tá, o Cultural, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Aninha de Fátima, Juliana. Ai, que fofa. Manda beijo pra todo mundo. Marina, Renato, Rodrigo, Juliana e Aninha. Muito obrigada, gente. Que presente muito lindo. Guarda com cuidado. Mas eu vou deixar aqui no meu escritório, né? Ah, não. Não cabe lá, nossa. Divide com a sua casa. Ai, lá os gatos subindo. Você vai botar as coisas assim, vai botar... Aonde você vai colocar isso aqui, não? Põe a gente ver. Vamos ver agora o recebido da Helmhans. Heróis da geladeda. Esse aqui eu também já tinha mostrado num recebido, eu acho. Que eu peguei ele no dia que chegou, daí eu tô gravando o vlog. Olha só, amores. O que que veio? Ai, ainda vem um livro de receitas. Deus, é bom demais. Ai, dá pra fazer um molho vermelho com catupiry. Pra pôr no macarrão. Com isso aqui? É. Olha só, amores. Ai vieram duas... É... Tipo, bolsinha de levar marmita. Mas não tá tão saindo pra levar marmita pra lugar nenhum, né? Tanto bem. Ai veio o livrinho de receitas. Ó, tem umas receitas aqui pra gente já pensar. Arroz cremoso com presunto e queijo. Buraco quente. Carne louca cremosa. Olha esse macarrão cremoso, Jesus Cristo. Salada de batata, salada de macarrão com vegetais, salada no pote. Que delícia. Ó, então eles me mandaram ketchup da Hellmann's, perfeito. Maionese vegana, gente, é uma delícia. Muito, muito boa. Mandaram também mostarda. E temos também a verdadeira maionese. Nem sei qual que eu gosto mais, viu? As duas são muito boas. Eu gosto mais da vegana. É muito boa, né? Nossa senhora, essa maionese vegana é deliciosa, gente. Muito obrigada, dona Hellmann's. Hellmann's. Vamos ver agora esse aqui da Dermage. Dermage que está sempre presente nos dois recebidinhos. Que eu amo, fico muito feliz. Nós temos aqui... Opa, coisas de carnaval. Olha, Olivia, dentro... Olivia, você vai enfiar dentro da sua rola, vai se focar. Depois a gata vai entrar aí dentro. Gente, olha só. Veio um shampoo AC. Na verdade, esse é condicionador AC. Eita. Que bom, aí você passa shampoo, já tem um condicionador também. Isso é bem diferente, eu nunca vi. Nem eu. Veio também um pó iluminador. Eu nem gosto de iluminador, né, gente? Rose Gold, hein? Nossa, esse aqui deve ser lindo de morrer. Como que eu abro isso? Ai, vou arrasar a caixa. Eu estou com essa mania de ficar guardando caixa, já não está cabendo as coisas dentro da minha gaveta. Vou parar com isso. Olha que lindo. Que isso? É um pó iluminador. Tá se achando. Rose Gold, muito lindo. E esse aqui é um gloss efeito 3D. Gente, como é isso? Olha isso. Ai, esse aqui eu já tenho. Que é aquele... Que coisa vermelho. O que mais veio aqui? Ai, meu Deus, o outro. Olha só, veio também um brinco com um colarzinho. Bem carnavalesco, né? Desde que ele já foi. Maravilhoso, dona Dermagem. Muito obrigada. Quero muito testar esse contaminador. Olha, gente, hoje eu estou bem eliminada. No glow. Esse aqui é Lowell. Mais um negócio chique. Vamos ver o que chegou da Lowell. Linha Mirtilo com nova máscara de hidratação. Gente, não vai existir cabelo mais hidratado do que o das pessoas dessa casa. Do que os pelos do Samuel da Oliva. Nossa senhora. A gente passa um milhão de produtos, o cabelo fica tudo regaçado. O Samuel da Oliva só passa a língua e já fica bom. O cabelo lindo, né? Gente, cheiro muito bom. Olha que bonitinho a embalagem. Veio shampoo, container, leave-in. O que é leave-in? É tipo creme para pentear. Você passa depois. E uma máscara de alto impacto. Muito testada mesmo. Vai hidratar o cabelo. De Mirtilo. Por isso tem um cheiro gostoso. Um cheiro muito bom. Diferenciado. Amei, dona Lowell. Eu usei shampoo da Lowell faz muito tempo. Porque tem um salão de cabeleireiro que vende aqui do lado da minha casa. Daí eu comprei para testar. E eu adorei. Mas eu comprei um negócio desse tamanho. Durou bastante. Fiquei... Depois fiquei bem sem comprar. Daí eu ganho bastante produto. Gente, assim... Eu não compro shampoo e condicionador. Deve ter uns anos já. Como vocês podem ver, eu ganho bastante. Acho que é porque eu troco muita cor de cabelo. Daí chamou atenção de marca. Essas coisas. Daí eu... Tipo assim... Eu sempre recebo muito. Acabou. E eu uso os dela. E, gente... Foi isso. Abrimos todos os recebidos. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Fala uma coisa para as pessoas comentarem. Para quem chegou até esse ponto do vídeo. Cabeça de Danone. Cabeça de Danone. Comenta aqui embaixo se você chegou até o final do vídeo. Parabéns para você. Você é um guerreiro. E é isso. Se cuidem nessa quarentena. Muito obrigada a todas as marcas aqui que fizeram esse vídeo acontecer. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.